Oh, desde aqui de mim O meu poder doido e o sol do que me lembra E o que estás aqui Capaz de olhar o vento Desde aqui de mim Como dejo pra ser que estás aqui A veces mal perdido estoy Siento tu caridad, voz que me diga Sembra de tiempos Esperando sentir No recuerdo o sueño aqui Quero que me diga E ao passar o largo de um tempo Desde aqui de mim O meu poder doido e o sol do que me lembra E estás tudo a ver No recuerdo que me diga Se inscreva no canal Se inscreva no canal